Olá, internautas! Está começando mais um Ludo Vlog! E no vlog de hoje eu vou fazer uma coisa muito legal que eu vi No vlog da minha irmã, Doroteia Dessas bolotinhas, isso mesmo! Muito bem, ela fez, ela disse Tudo o que tem na mochila que ela leva pra escola É, foi demais! Você não viu? Quer ver de novo? Dá uma olhadinha, clique aqui em cima, é no link Isso! Graças a Doroteia eu vou mostrar tudo o que tem na minha mochila Podemos começar! Meu caderno, nele eu escrevo muitas coisas As matérias que eu aprendo E também as lições de casa E, bom, na última folha eu sempre faço Uns desenhinhos Eu adoro desenhar Só na última folha A professora deixa os meus livros Aqui está O Jabuti Atômico Eu estou lendo Don Quixote de la Mancha Livro excelente Como um grande craque que eu sou Eu tenho que estudar muito a minha arte Como cobrar o pênalti? É, eu ainda não aprendi exatamente Mas eu vou continuar estudando Meu diário secreto Ele tem um cadeadinho aqui Ele tem um cadeadinho aqui É porque é secreto E aí eu E já, já, e já E aqui tem tanta coisa que Eu nem posso contar Aqui está Esta é a minha agenda de anotações Tanta coisa que eu coloco aqui para não esquecer Gente Esqueci disso Meu Bilboquê Sabiam que eu sou um craque no Bilboquê? E eu treino em todos os meus recreios Todos mesmo Claro, para escapar do calor Essa é o suje O celular Bom, na verdade Eu não uso ele na escola Mas eu carrego ele comigo Caso a mamãe me ligue O meu estojo Aqui eu trago lápis de cor Lápis grafite E o meu lápis de estimação Caso eu precise fazer um bolo Às vezes Ah, sim Uma bolinha de tênis Não, eu não jogo tênis na escola exatamente É que no caminho até a escola Tem um cachorrinho Bravo Então eu chego assim e falo Cachorrinho, olha a bolinha, olha a bolinha O meu fone de ouvido Para eu ir Curtindo Uma musiquinha E claro A chave de casa E tem um sapatinho É para não perder É igual o meu pezinho E agora O narigofone Esteja onde estiver O narigofone sempre me acompanha É porque Ele é um instrumento pequeno E muito versátil Tocado com a boca E com o nariz E se você gostou Gostou mesmo Mesmo Dê o seu Joinha E compartilhe com os amigos É verdade E também Inscreva-se No canal do Quintal da Cultura E clique no sininho Para receber as Notificações E claro Curta nossa página No Facebook Tchau 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 Tchau